As novas fragatas vão ser essenciais para proteger as riquezas da Amazônia Azul, uma área marítima de mais de 5.700 quilômetros quadrados. Além disso, as embarcações vão ter um papel crucial em operações de busca e salvamento, defesa do litoral e patrulhamento das águas brasileiras, com foco na fiscalização e proteção das atividades econômicas, como a exploração de petróleo e a pesca. Os navios poderão ser utilizados também em missões internacionais de defesa e apoio a compromissos globais. A opulência das riquezas naturais e o desmedido potencial econômico que abarcam as águas juridicionais brasileiras constitui estímulo impreterível para o Estado dispor de um poder naval crível com características de mobilidade, permanência, versatilidade e flexibilidade. Manifesto inequívoco de proteção e garantia da soberania nacional. A fragata Tamandaré, apresentada nesta sexta-feira, começou a ser construída em 2022 e deve ser incorporada à Marinha no ano que vem. As demais embarcações, Jerônimo Albuquerque, Cunha Moreira, Imaris e Barros, serão entregues gradualmente até 2029. Os navios são frutos de um intercâmbio tecnológico entre o Brasil e a Alemanha. A entrega das fragatas Tamandaré viabilizará a substituição de navios com mais de 40 anos de operação, materializando, portanto, a inadiável renovação da nossa esquadra. A construção das embarcações está gerando milhares de empregos diretos e indiretos na economia brasileira. Esse projeto faz parte do programa Fragatas Classe Tamandaré, iniciado em 2017 e no ano passado incorporado ao novo programa de aceleração do crescimento, integrando a estratégia de modernização do poder naval brasileiro. A construção das quatro fragatas contratadas ocorre em um estaleiro do Brasil, com grande participação da indústria nacional. Ela também envolve transferência de tecnologia e geração de 8 mil empregos diretos e indiretos, o aumento da arrecadação fiscal nas três esferas e o fortalecimento do núcleo do poder naval para a missão de defesa da pátria.